Boa noite senhoras e senhores, boa noite meninos e meninas, olha eu aí de novo. Gente, hoje eu vou falar pra vocês sobre os ciúmes, esse vírus maldito que corrói a alma, que corrói o corpo, que corrói o sentimento e que estraga tudo, que afeta você, que afeta a pessoa amada, que afeta tudo. Gente, pra que ter ciúmes? Pra que? Se você tá doente, vai se tratar, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra, porque o ciúme não é coisa normal gente, porque se você ama aquela pessoa, amo, tô apaixonada, tô amando, pra que que você vai deixar esse maldito desse vírus destruir o seu relacionamento, destruir o amor que você sente pela outra pessoa, destruir a paz do seu lar, a paz do seu relacionamento. Gente, pelo amor de Deus, vamos deixar esse ciúme aí de lado, vamos colocar, vamos dar um chute desse ciúme e vamos colocar ele pra escanteio. Você aguenta viver sem a pessoa que você ama? Você aguenta? Aposto que não aguenta, mas a pessoa também não aguenta os seus ciúmes, porque o vírus está contaminando ela, ela não aguenta também mais gente. Então, ó, vamos acordar aí, hein? Vamos deixar esse ciúme de lado. Vai ser feliz com o seu amor, vai ser feliz, vai construir sua vida. Esquece, quando ele vier na sua cabeça, você fala, sai ciúme, sai ciúme, sai ciúme, e tira ele de você, que é a melhor coisa pra sua vida e pra sua felicidade. Certo? Vou abordar esse assunto novamente em outros vídeos. Um beijão da Madame Carmen e até o próximo vídeo, hein?